Oi gente, aqui é a Ana. Tudo bem? Como é que você tá? Seja muito bem-vindo aqui no canal se você é novo. Seja de casa, puxa uma cadeira, senta aí, vamos conversar sobre um livro chuchuzinho. Eu tô falando do quê? Tô falando de como sobreviver à realeza da Rachel Hawkins. Gente do céu, essa mulher e esse livro, sabe? Pra quem não sabe, a Rachel Hawkins é a autora de Rex Hall, que é uma série muito, muito, muito antiga. Não muito, muito antiga, né? Mas assim, dos primórdios do Booktube. E ela escreveu esse livro, que é a coisa mais fofeia desse planeta. E que eu vou fazer uma resenha hoje, porque as pessoas precisam saber desse livro, sabe? A primeira coisa que você deve imaginar quando você lê o título desse livro é Ah, é um Diário da Princesa, só que versão 2020. Não. A questão é, esse livro, ele não conta a história sobre a menina que se apaixona pelo príncipe. Porque essa, essa menina que se apaixona pelo príncipe, é irmã dela. Então, assim, a gente tá vendo toda essa questão de Diário da Princesa sob o ponto de vista de uma pessoa da família, que tá sempre por perto, enfim. E esse livro é a coisa mais chuchu desse planeta. Livro conta a história da Daisy, que é uma garota de 16 anos, com o cabelo vermelho, sereia, bem Ariel. E ela tá estudando, ela tem a irmã dela, que é a Ellie, que tá pra se casar com o futuro rei da Escócia. Inclusive, quem me deu ele foi a Adriele, perfeita. Serei eternamente grata por esse presente, porque, assim, esse presente é a coisa mais chuchu dessa minha vida, sabe? E aí acontece o quê? Acontece um pequeno escândalo envolvendo a Daisy. E aí, todo o pessoal da Realize Escocesa, que tem que cuidar, sim, da imagem, igual a toda a questão dos príncipes e princesas europeus, ingleses, enfim, eles têm que ter, têm que seguir protocolo, têm que cuidar da imagem que eles passam publicamente, toda aquela coisa. Então, após um pequeno desastrezinho com a Daisy, a irmã dela aparece e fala, olha, mana, vamos para a Escócia, porque, assim, a gente tem que dar uma segurada no que você tá passando. Não que ela seja uma menina baladeira, nem nada disso, pelo contrário, ela é super na dela, assim, só que aconteceu um pequeno deslize, e aí virou o que virou. E aí ela vai, sim, para a Escócia, para celebrar a festa de noivado da irmã dela com o príncipe escocês. E esse livro, ele é a coisa mais levinha do planeta. Eu não vou dizer o que acontece depois, porque a história se desenrola e você... Eu vou ficar quietinha. Mas, assim, a história se desenvolve muito bem, a gente tem a apresentação de personagens muito queridos e muito fofinhos, a gente tem discussões importantes retratadas aqui, a gente tem um sinal do próximo livro, que não é bem uma continuação, mas é como se fosse uma história, só que de outro personagem que é apresentado nessa história. E eu amei a Daisy. Assim, eu vou ser honesta aqui, tipo, como eu tenho 22, quase 23 anos na cara, eu preciso me colocar mais no lugar dos personagens com uma necessidade maior do que eu precisava antes, quando era mais nova, porque os meus problemas eram parecidos. E aí eu ficava, ah, não, beleza, te compreendo, amiga. E nesse caso, eu tive que descer uns degraus na idade, pra eu poder compreender o que tava acontecendo com a Daisy. Porque ela é autêntica, ela é divertida, ela não aceita desaforo, eu acho ela maravilhosa. Só que em alguns momentos, ela agiu como uma adolescente da idade dela. E eu ficava, gente, que desnecessário. Só que aí eu lembrava, Caru, ela tem 16 anos, você era tão escandalosa e tão dramática quanto. Então, meus vídeos estão aqui pra provar isso. Emocionada, né? Então, não vou dizer que foi um desafio, mas foi uma experiência diferente. Então, assim, eu quero muito ler também a continuação. Mas, enfim, a história se desenrola de um jeito fofíssimo. Eu não achei que ia marcar tanta coisa, mas eu marquei, sabe? E eu amei, eu amei. Esse livro, ele é um livro sessão da tarde. Então, ele não vai te agregar muito se você pensar, tipo assim, ah, vai me fazer pensar filosofia e tal. Não, ele é um livro pra você passar o tempo. Inclusive, esse é um dos livros que tá... Que é o meu livro do conforto. Que eu pego depois de ler um livro muito pesado. Ou depois de terminar uma série ou algo do tipo. Esse é o livro que eu pego ou pra sair de uma ressaca literária. Ou pra realmente dar aquela... Acalmada, sabe? E esse livro não é diferente. Ele é a coisa mais leve desse planeta. Eu li ele em um dia. Super tranquilo de ler. Escrita super dinâmica. Super divertida. E posso dizer que me apaixonei por vários personagens? Que novidade, né? Eu lembrei de vários filmes comédia romântica enquanto eu lia esse livro. Aquele O Príncipe do Natal, da Netflix. Eu lembrei de Diário da Princesa. Diário da Princesa 2. Eu lembrei de aquele Como Perder um Homem em 10 Dias. Alguma coisa assim. Então, eu achei perfeitinho, fofinho. Sempre vou ler quando eu estiver meio triste. Porque esse é um daqueles livros que, tipo assim, como eu falei. Ele não agrega. Não faz você pensar. Mas ele dá um quintinho no coração que assim compensa. Sabe? E óbvio que essa questão do livro não ter... Não te fazer refletir nem nada disso. Não é um ponto negativo. Porque cada livro tem uma missão nessa terra, né? Então, esse aqui é confortar corações. Fazer você acreditar que essas coisinhas meio bestinhas. As coisas acontecem, sabe? Principalmente agora de velha. Quando a gente já percebe que o mundo é uma bosta. Que elas é super depressiva. Quando a gente cresce, a gente percebe que as pessoas erram. Que os nossos pais não são perfeitos. Que o amor não é isso que a gente imaginava. Então, esse livro tá aqui pra cumprir a missão de fazer o quê? Fazer você lembrar de quando você tinha 15 anos, 14 anos. E pensava, nossa, vou me apaixonar. E vai ser o amor da minha vida. E eu nunca vou me decepcionar. Então, esse livro dá um quintinho. Então, se você tá procurando um livro desse estilo. Que dá um quintinho no coração. Que faz você querer voltar a ler, sabe? Vai pra Como Sobreviver à Realeza. Porque não tem erro. Não tem pontos negativos em cima desse livro, sabe? Esse livro, eu realmente gostei de cabo a rabo. Eu não tenho nada negativo pra falar. Essa autora me surpreendeu muito. Porque depois que eu coloquei esse livro na minha wishlist. Eu fui atrás do que ele representava. Mas, basicamente, eles relatam esse livro. Eles classificam esse livro como se fosse uma história da irmã da Kate Middleton. Sabe? A princesa lá da coroa inglesa. Enfim. Eu achei genial esse livro. Eu achei perfeito. Eu achei ele leve, divertido. Eu realmente, toda vez... Gente, vocês têm que entender que é assim. Depois que eu pegar Trono de Vidro e terminar Trono de Vidro. É pra isso aqui que eu vou recorrer. Porque eu sei que eu vou sofrer. Eu sei que eu vou ficar na merda. Entendeu? Então, assim, depois que eu terminar Ed La Rule também. Vai ser pra esse livro que eu vou correr. Por que que ele vai fazer? Ele vai sentar comigo e vai falar assim. Olha, Karu. Não são todos os livros que vão te matar. Não são todos os livros que vão te deixar devastada da vida. Sabe? Então, é pra isso que eu tô aqui. É pra esse livro aqui. Então, agora é a parte com spoiler. Se você não quer saber. Se você não leu esse livro. Por favor, não continue assistindo. Pra você não receber nenhum spoiler. Porque eu vou surtar em alguns segundos. Então, esteja avisado. E vai ler porque é perfeito. O link tá na minha descrição. E, gente, tudo. Ok. Vamos para as situações aqui. Primeiro que eu amo o mozão. Quem é mozão? Vocês realmente tem dúvida de o que é esse mozão? Eu amo o Miles. Por quê? Porque a gente tem mais um. Assim, não que seja um problema. Porque não é. Longe disso. A gente tem mais um Animist Lovers. E eu amo Animist Lovers. Entendeu? Então, a gente tem essa briguinha inicial deles aí. O que me lembrou muito o Diário da Princesa 2. Se vocês não sabem. Existe um filme 2. E é muito fofinho. Me lembrou muito. E eu amo o Miles. Eu amo o fato de ele ser todo desconfiado e ir se abrindo com o tempo. Vou confessar que eu também fiquei com um pouco de raiva da Ellie. Porque ela pareceu meio arrogante pra mim em alguns momentos. Tipo, ai... Eu vou virar pra encheza. Você tem que me obedecer. Então, eu passei um pouquinho de nervoso em algumas cenas com ela. Mas, assim, nada demais. Os pais delas também. Eu amo eles. Eles são tudo pra mim super divertidos, sabe? E eu amo o fato da Daisy se parecer com o pai dela. Achei muito divertido essa comparação que a autora fez em algumas cenas. Agora, a respeito do irmão lá. Que goza da Ellie. Que eu esqueci o nome dele. E aí temos o Seb Sebastien. É Sebastien, né? Se não me engano é o nome dele. Eu só lembro de Seb, que é o apelido dele. Gente, eu fiquei muito confusa com esse macho. Eu não sabia o que ele queria da vida. Eu fiquei muito confusa. Eu fiquei, tá, mas amigo, onde você quer chegar, sabe? E aí no final a gente tem a revelação. Eu não esperava um plot dentro desse livro. Eu achei que ele fosse ser um cookiezinho, sabe? Tipo, um negocinho... Uma história que segue uma linha. Só que a gente tem esse pequeno plot. E eu fiquei bem chocada porque eu não esperava o Seb gostando da Ellie e tal. E aí depois que essa informação cai na nossa frente, eu pensei... Pronto, a Ellie vai largar o ordeiro lá pra ficar com ele. Só que ela não faz isso. Eu achei bem sensata. Mas enfim, história gostosinha. Eu amei. E juro por tudo que é mais sagrado na minha vida. Eu daria tudo pra ler uma continuação dessa história. Da história da Daisy com o Miles. Porque a gente termina bem de maneira comédia romântica, sabe? O cara aparecendo lá na cidade da Mina. A Mina... Ah, meu Deus, o que está acontecendo? Ai, meu Deus. Então, eu precisava de uma continuação que dissesse... Olha, Ana Karu, é isso aqui o que acontece agora, sabe? Eles estão namorando, eles estão felizes, sabe? Eles têm momentos fofos. Não tive, né? Não tive. Por isso que... Tô salivando por mais um livro desse aqui. E eu não vejo a hora de ler o Sua Alteza Real. Se não me engano, ficou aqui o da capa azul. Por quê? Porque ele conta a história de uma personagem aqui dentro que é LGBT. E eu tô muito curiosa pra saber a história. Porque a autora, ela dá um gostinho disso aqui aqui dentro. Que você pensa... Pronto, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que catar o próximo livro e ler? Porque ele é muito gostosinho, sabe? Eu sempre vou voltar pra ele. Porque... Juro que ele é um lugar muito especial no meu coração. E eu preciso da continuação. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve aqui no canal. E me conta o que você achou desse livro. Porque a gente tem que sentar aqui. E a gente tem que conversar sobre ele. Porque ele é muito fofo. Então é isso, gente. Meu beijo de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.